Hoje é o grande dia. Ninguém faltará. Ninguém. Nem a morte. Repito, nem a morte exime ninguém diante do dever de um Fla-Flu que tem o impacto de uma decisão. Nenhum vivo pode ficar em sua casa. Nenhum morto em seu túmulo. Incluí os fantasmas nesta convocação e explico. A morte não exime ninguém de seus deveres clubísticos. É, quem sabe a paixão que se esconde no coração do torcedor. A sombra sabe. A sombra das chuteiras imortais foi o título da coluna esportiva que Nelson Rodrigues manteve durante mais de 30 anos nos jornais cariocas. A paixão, a poesia, a rivalidade do Fla-Flu sempre foram de seus assuntos prediletos. Você vai assistir agora um canal sem especial. Fla-Flu com Paulo Vila se interpretando o sobrenatural de Almeida. Fla-Fla-Flu. Música Um dia, houve uma dissidência no Fluminense. Eu gostaria de saber que gesto, ou palavra, ou ódio deflagrou a crise. Imagino, bate-bocas homicidas. E não sei quantos tricolores saíram para afundar o Flamengo. Hoje, nos grandes jogos, o estádio Mário Filho é inundado pela multidão rubro-negra. O Flamengo tornou-se uma força da natureza. E repito, o Flamengo venta, chove, troveja, relampeja. Eis o teu tempo. Os gatos pingados que se reuniram numa salinha, imaginavam as potencialidades que estavam liberando? Há um parentesco óbvio entre o Fluminense e o Flamengo. E como este se gerou no ressentimento, eu diria que os dois são os irmãos Karamazov, do futebol brasileiro. Mas tudo é Fla-Flu. O resto é paisagem. O futebol é hipoféia, é o épico. Cada gol tem a progressão fulminante da catástrofe. O estádio Mário Filho vai desabar como o templo de Sansão e Dalila. Mário Filho vai desabar como o templo de Sansão e Dalila. Eu me chamo Nelson Pacão Rodrigues. Minha obra é uma meditação sobre o amor e sobre a morte. Minha obra é uma meditação sobre o templo de Sansão e Dalila. Minha obra é uma meditação sobre o templo de Sansão e Dalila. Amém. Amém. Nelson Rodrigues dizia que em todo o mundo não há um jogo que chegue aos pés do Fla-Flu. Amigos, o Canal 100 chega ao fim. Um programa é muito pouco para a sede e a fome de Fla-Flu. Mas prometemos a vocês muitos Fla-Flus ainda nesta semana. Até segunda-feira. Amém.